Sejam todos muito bem-vindos e como vão vocês? Eu sou o Lucanides e hoje vamos jogar Use Boxman ou Usa Homens Caixa. É um jogo de plataformas com puzzles, mas vocês já vão ver. Isto faz música. Bem aguentando. Nível 1. A princípio. E assim o Homem Caixa fecha a estrada. Com a ajuda de uma estranha e superior figura, controla todos os seus movimentos e com um fantástico, mas não tão modesto narrador. Então estamos a dizer as teclas aqui em baixo. As setas de cima salta. Beijo, ok. A pressão é no R se te enganares. Isto é só apanhar a tecla. Ok, carinha ali em baixo. Nível 2. Especial. Agora a desfrutar da música e a achar a escrita ou letra do narrador um pouco mais legível, a estranha figura perguntava-se porquê que este jogo era tão popular na internet e o que viria a seguir. Foi assim tão popular? Ok. Shift para criar novos Homem Caixa. Aliás, para o Homem Caixa criar novos amigos. Eles são muito especiais. Por isso eles copiam o que ele está a fazer quando os crias. Tipo assim. Ops, desculpa amigo. Ok, então. Deixa eu saltar, ele mandou-me. Ok, chega. Estou na capa disto tudo. Pera então. Ah, ok, ok. Fiz. Então, vocês também podem apanhar as caixas. Nível 3. Duplo salto. O Homem Caixa estava-se a sentir ótimo por causa da sua recente popularidade e das duas caixas recuperadas, enquanto a figura espreitava para dentro da sua caixa. Feliz por ter resolvido o primeiro puzzle a sério. Ah, ok. Ah, está bem. A figura somos nós, não é? Os Homem Caixas são dispensáveis. Ele está a falar da... É o Shift, não é? Da caixa... Já, tem que ser assim. Era o monitor para onde estamos a olhar a nossa caixa. Por acaso tenho um CRT. Este é mesmo uma caixa. Ok. Nível 4. Tetos altos. O... Baixo. Altos. Eu vi. É high. High ceilings aqui é alto. Low ceilings é tetos baixos. Assim aqui. Então, o narrador estava feliz pela figura ainda estar interessada no que ele tem para dizer. Por isso, como presente, ele deixou-os saber que podem pressionar a barra de espaços se não quiserem clicar no meu botão aqui em baixo. Ah, ok. Porque eu estava a fazer isso, já? Ok. Então, lembra-te que os amigos do Homem Caixa copiam o que ele está a fazer quando os crias. Certo. Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, eu tenho que certificar aqui um amiguinho. No caso, eu mando após os pequenos. Não sei porquê. Nível 5. Controlo. Há 4 jogadores neste jogo. Cada um tem variados níveis de controlo. E isso é o que faz as coisas acontecerem. Não. Não sei se o que queres dizer com isso. Os amigos especiais interagem um com o outro. Ou uns com os outros. Tenta experimentar com diferentes homens caixas. Vamos só ver primeiro o que é que faz aqui a alavanca. Pronto. É a mesma coisa. Eu não posso pressionar. Exato. Se eu quiser sair. Então. Baseado no que aconteceu há bocadinho. Isto não tem assim grande pressiência. Exato. Agora vamos seguir. Mais uma caixa. Nível 6. Coisinhas energéticas. Os homens caixa não são claramente intelectuais. Mas o que eles não têm em conhecimento compensam com drive. Isto é tipo uma palavra muito em inglesa. Motivação, entusiasmo, tipo drive. E paixão. Ok. Isto. Coisinha energética. Está a fazer alguma coisa? Está a mexer. Ok. Espera lá então. Tem que meter. Exato. Temos dois. Ui. Deixa eu ver se ele. Ainda dá tempo. Ok. Bem. Agora é só esperar. Então como foi o vosso dia? Foi a música de elevador. Ok. Não. É tá. Não é assim tanto. Muito bem. Nível 7. Um guia ao contrário em minha honra. Ah. Ok. Do criador do jogo. Acho que era Greg qualquer coisa. Não é? Estava no início do menu. Não sei se ficou na gravação. Ok. O homem caixa sabia que o pobre coitado ia provavelmente passar o resto da vida a correr para trás e para a frente a dar energia àquela máquina. Mas não era do seu lugar ou de sua responsabilidade intervir. Neste ecrã o tema é rimar. Onde? Ah ok. O título. O título. Backward G. In honor of me. Ok. Acho que o resto não rima. Bem. Leapfrog anyone? Oh leapfrog. Ok. Lembra de experimentar com diferentes homens caixas. Leapfrog era uma cena. Lembrou-se no primeiro ciclo. Ou assim. Ou se cara fez-se depois também. Em educação física havia uma coisa que era tipo um baixava-se e o outro saltava tipo por cima e depois baixava-se e depois o outro saltava a seguir. Então fazia tipo... Ah como é que se chama aquilo? Espera lá. Ok. Devo de perguntar. Tem que se chamar-me. É salto ao eixo. Ou assim é que é. Se chama-se salto ao eixo. Pronto. Então. Mas ando nisso. Aqui temos dois. Possivelmente. Exato. Vamos abaixar. Caralho. Ok. E agora? Não sei se vai... Espera lá. Vai passar ou não? Ah entendi. Ok. Estou ali a voltar para trás. Exato. Estou ali a parede. Ok. Nível 8. Timing. O homem caixa e a figura continuavam a manipular os amigos. Mas é difícil sentir-se mal quando a música é assim tão feliz. Ok. Tenho algumas perguntas sobre isso. Mas sim. Há uma música feliz. Por acaso a música deste já é muito boa. Pois é timing. Ok. First try. Exato. Eu já tinha jogado este jogo há um tempo. Aliás, por isso é que o vim buscar para vos mostrar. Nível 9. 15 guias pessoais. Às vezes os amigos do homem caixa têm uma visão mais clara sobre onde ele deve ir. E estão sempre dispostos a mostrar. Oh não. Este. Um nível invisível. Esta é a mania de pôr níveis invisíveis assim neste jogo. Não. Ok. A esquerda é morte. É o R sim. Cargar no R para recomeçar. Estão a me espetar para... Nope. Ok. Ah. Estão a me espetar a saltar. Ok. 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 Aqui temos tipo uma escada que é outra parede. Arrisco. Assim. Ok. Ok. Um dos altos. Vá. Ops. Ignorava. Ops. Ah sim senhor. Então. Ah ok. Ele não deve ter chegado. Acho que vou estar aqui. Não. Espera lá. Então já percebi. Há aqui uma escada. E aqui se dá para saltar. Ok. Até ali mais ou menos. Vamos supor que é... Ok. Ok. Parece que estamos em bem. Ah. Ok. Mas ali qualquer coisa. Exato. Aí era a pontinha. Ok. Mais um. Ok. Podemos ir em frente até cair. Isso. E. Ok. Até não era assim tão difícil. Mais uma questão de ir experimentando. Mas acho um bocadinho de chatos. Ah. Nível 10. Corrida. A figura achou que o último nível foi um trabalho bastante preguiçoso por parte do criador. Ah. Yarr. Mas ficou contente por ter chegado tão longe. Sim. Eu gosto do jogo. Ah. Ok. Vamos ver o que é que faz primeiro. Depois que começamos. Ok. Este faz isto. Ah. Ok. Portanto. Este não convém. Não convém usar esta lavada. Este é aquele. Obrigatório ir ali. Isto desaparece. Uou. Ok. Ele alterna. Isto. Volta. Ah. Ok. Por isso ele já não o apoio. Ah. Então vamos lá. Eu acho que eles foram em frente caem ali. Então. Vamos um aqui. Agora temos três. Ok. Vamos tentar maximizar o tempo que temos. Ah. Tenho uma ideia. Assim exato. Aqui. Ok. Isto é corrida. Portanto. Vai ser mesmo. A tanja. Certo? Ok. Está a funcionar. Está a funcionar. Ah. Ah. Fala. Fala. Mas acho que é isso. Eu vou continuar a usar esta estratégia. Isto. Ok. 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 Agora já estava em queda. Deve dar uns milésimos de segundos ao G. Eu não acredito. Oh. Ah. 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 Come on. Ok. Tive uma ideia. Eu vou tentar mandá-lo daqui. Debaixo. Exato. Ok. Aqui. Isto é mesmo. Bem. Mesmo cronometrado ali ao milímetro. Oh. Come on. Yes. Mas este era já. Está a começar a complicar isto. Ah. Nível 11. Isto é um T. Não é? Ah. Parece Hall. Tall. Tall chairs. Deve ser tall. Ok. Nível 11. Cadeiras altas. Estou aborrecido por me referir a ti como a figura. Por isso. Olá. Sabes. Foram os amigos que perderam as caixas. Mas o homem caixa acredita no perdão. Por isso vocês estão a recuperá-las. Ok. Tipo. Believe. In the power of friendship. Believe it. Ok. Ah. Então aqui. Temos 6. Ok. Então vamos lá. Ver. Ah. Coisinha energética. Entre aspas. Está ali em baixo. Portanto. Ah. Não dá para pôr. Exato. Temos que ser nós. Ah. Carregar aquilo. Temos que enviar. Ah. Ok. Já percebi. Temos que. Temos que mandar um dos amigos. Aqui para o. Pelos abismos. Ok. Se os for como a outro. O timing vai ser. Por bocado. Ok. Abra os portos. Yes. Ok. Tem que ser ele a apanhar. Muito bem. Ah. Nível 12. Coordenação. Estás bem perto. Só faltam duas caixas. Mas depois. O que vais fazer? Ok. Eu. Eu vou acabar este vídeo. E tal. Ah. Mas. Uh. Temos um. Hum. Ok. Pronto. Vamos comentar. Ok. É isso. Ah. Não está a fazer nada. Vai. Está. Ah. Acontecido aqui. Exato. Ah. Ok. Ok. Agora tenho que ir eu. Ok. Aquele botão ali. Não? Exato. Exato. Ah. Ok. Ok. Não. Já percebi. Já percebi. Então. Ele desativa. A barreira. O outro deve. O bicho mata. Já percebi também. Está bem. Como é que foi há bocado. Agora. Ah. Ok. Ok. Isto quer dizer ter feito um bocadinho mais chido. Ah. Vai amigo. Ok. Vai. Yes. Ok. Yeah. Ok. Isto era um bocadinho mais tramado. O último nível. Ok. O nível final. Tempo e espaço. Vocês estão a ficar mesmo bons a trabalharem juntos. É quase uma pena estar aí no último nível. Acho que se nunca desistires. Nunca podes falhar. Manoira interessante de ver as coisas. Jesus. Acho que é isto. Ok. Espera. Esquerda e direita. Vamos mudar para a direita. Tem dois planes. Exato. Ela ativa e desativa. Ok. Vamos a... Ok. Não. Deixa ver. Deixa ver. Então. Vamos mandar quando ele bater na parede. Ah. Ok. É isso. É isso. Fiz. Ah. É um assassino. X. Vou fazer a demanda de vocês. Ah. Ok. Temos seis. Portanto. Vamos ter dois nas contas. Vamos ver. Aqui tem tipo uma régua em baixo. Vamos usar isso. Espera aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Ah. Ok. É dez. Portanto eles vão... Uh. Ok. 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 E agora aqui. Três. Quatro. Cinco. Três. Nove. Eu tenho onze. Ok. Vamos por que é. Seguro não devia por igual. Porque assim. Se descoordenasse talvez. Ok. Então podemos. E agora. Isso é de louco. Espera. Ah. Ao mesmo tempo. Ah. Agora vai ser ao mesmo tempo. Como os outros eram tipo. Ah. Não eram sincronizados. Agora. Acho que é paciência. Vamos ver quando é que isto. Ok. 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 Ah. Vou repetir. Me foge. Jesus. Ok. Agora vou fazer diferente. Ah. Vou. Deixar. Ah. Um espaço. A mais aqui neste. Do outro lado. Tem onze. Aqui. Hum. Assim. Tipo. Tipo. Um atraso. A ver. Ah. Espera. Aí. Não. Não. Não dava. Não dava. Não dava. Tinha de ter passado. Ok. 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 Ah. Bolas! Paz! E agora quando aqueles chegar ao botão... Ah nunca vou sair daqui! Ok! Vou tentar isto outra vez! Yes! Ok! Ai amei! A oitava what? A oitava tentativa... Eu não fui tanto mas... Ok! Estás andado! Por causa do último nível! Ok! É o fim! Ok! E assim depois dos seus desafios Os homens caixa construíram um caminho De volta à sua pequena casa E tu e eu acabamos de completar Um jogo bastante desafiador Desafiante? Desafiador! Sim! Principalmente o último nível! Exato! O criador do jogo chama-se Greg! Greg Surgeon! Ok! Tirando estes últimos dois níveis Que foram assim um bocadinho Mais complicados Exigiam mesmo Pronto! Tinha que sincronizar as coisas e assim Mas do resto... É um jogo muito engraçado Por acaso eu gostei bastante sempre deste aqui E pronto! Como eu disse... Acho que já referi... É um jogo flash... Ou não! Secar não! Este é um jogo flash que vocês podem jogar... É grátis! Portanto no vosso PC No browser da internet Eu vou pôr o link na descrição aqui em baixo Para vocês também poderem jogar! E pronto! Foi o Use Boxman Ou os homens de caixa E espero que tenham gostado! Desde já! Desejo tudo de bom para vocês! E nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!